Você acabou de adquirir seu machinapolitano tão sonhado. Antes de eu dar algumas dicas para você sobre como cuidar bem do seu machinapolitano, é importante deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho para receber todas as notificações. E sempre deixar o seu comentário. Com isso, o YouTube entende que esse canal é relevante para a plataforma. O machinapolitano, como é um cachorro de porte grande a gigante, ele tem algumas peculiaridades. Primeira coisa, o piso que esse cachorro tem que ficar tem que ser um piso áspero, para evitar que ele tenha problemas de aprumos, para não começar a abrir muitos cotovelos. Uma coisa importante também, pelo menos uma vez por mês, ou de dois em dois meses, dar um banho no seu cachorro. Porque o machinapolitano tem cheiro forte por ter essas rugas. Essas rugas, batendo umidade e o cachorro não sendo lavado, ele vai ficando com um cheiro forte. É importante você sempre, uma vez por mês, ou de dois em dois meses, dar um banho no seu cachorro. Outra coisa é sempre, pelo menos uma vez na semana, dar uma limpada aqui na pálpebra que fica exposta, que é a parte interna da pálpebra. Geralmente se usa soro fisiológico com uma gasezinha ou um algodão. É muito bom, porque evita dele ter qualquer problema de glândula lacrimal. Outra coisa também, é do local que ele se deita, se for uma parte de cimento, que tem um local mais fofo, um tatame, um puff, porque ele em contato com o cimento, ele vai criando calos enormes, que com o tempo, se ficar muito grande, tem gente que até manda fazer cirurgia para tirar esse calo de tão grande que fica. Já tem outros criadores que não ligam, então o cachorro fica com aquele calão gigantesco e tudo bem. Ele é um cachorro de guarda, só que sendo bem socializado de pequeno, ele convive bem com outros cães, com visitas, é só você se acostumar de pequeno. Só que como ele tem uma personalidade forte, principalmente quando fica adulto, ele mesmo convivendo bem com visitas, pessoas que pularem o seu muro, naturalmente esse cachorro vai ver como algo estranho, e vai latir, vai se impor, isso já vai dar uma boa assustada. Para machos neapolitanos que não foi feito o corte das orelhas, é bom você de vez em quando limpar também o ouvido. Pegar um algodão, colocar no dedo e limpar os ouvidos do cachorro para evitar uma otite. Ele é um cachorro que se não tiver pelo menos um pouco de atividade por dia, uma caminhada pelo menos, ele começa a ficar com sobrepeso. E sobrepeso para raças que já são pesadas naturalmente, sobrecarrega as articulações. E uma coisa que me deixa triste de uma raça que eu gosto bastante, que é o mastapolitano, é que é uma raça que não vive muito. Então isso é um fato que me faz às vezes repensar a minha vontade de ter um mastapolitano. Mas quem sabe, eu encontro criadores que estão conseguindo ter cães mais longevos. Se você tem um mastapolitano, qual o nome do seu mastinapolitano? De onde você está me assistindo? E quantos anos tem seu mastapolitano? Será que eu vou encontrar algum mastapolitano com mais de 6 anos? Aí do outro lado? Fala aí nos comentários. Já aproveita e assiste outro vídeo que eu vou deixar aí na tela preta. Pega um vídeo e assista. Assim você ajuda o canal a crescer. E muito importante, compartilhe os vídeos do Terra Canina. Quanto mais pessoas souberem, mais eu vou ter tempo para vocês, para ajudar vocês. Um grande abraço, uma ótima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto